Aí pessoal, o homem acerta tudo e a previsão dele pra Lula ou Bolsonaro tomar o poder aí é horrível, viu? Vamos tomar cuidado com isso. Votar nesse cara aí porque não tem melhor não, viu? Que hoje quem manda no PMDB não tem o menor escrupulo, nem ético, nem republicano, nem compromisso público, nada. É um ajuntamento de assaltantes, na minha opinião. Você acha que o Michel Temer, que é presidente do partido, vai ser indicado no estadio? Eu acho que o Michel Temer hoje é o chefe dessa turma. Nós temos uma pressão inflacionária muito grande, não é pequena não. Mas todas as previsões já colocaram uma inflação abaixo da meta, desconfortavelmente abaixo da meta. Então anote a minha. A minha pressão inflacionária é monstruosa. Todo mundo mentindo pro povo que nós vamos crescer, que nós estamos crescendo. Justiça boa não é essa justiça espetacular. Justiça boa é severa, serena, silenciosa, ninja, pá, irrespondível. Tá condenado porque tá aqui, ó. Prova de perigo. A segurada, a defesa, você vai pagar a cadeia. Não, estão deixando tudo aí no caminho de nulidade. É só a imprensa passar pra prestar atenção em outra coisa. Vão todos livres e pirilampados com atestado de docência, sem ser. E o que vai ficando muito claro é o seguinte. O governo brasileiro impôs à sociedade nacional uma política de preços na Petrobras absolutamente fraudulenta. Esta política desconsidera o custo do barril de petróleo do Brasil e passa a cobrar como se o barril de petróleo brasileiro, que custa ao redor de 17 dólares, fosse o custo do barril de petróleo negociado no mercado especulativo do estrangeiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.